Apenas na mão de quem está te conduzindo. Quando Deus foi tirar o povo do Egito para a terra prometida, entenda que tem lugares que se Deus não nos tirar, a gente não vai querer sair. E eu prefiro arriscar indo para o novo do que permanecer e morrer no velho. Olha que coisa, todas as vezes que Deus te falar de um lugar, porque Ele já criou um caminho para você chegar até lá. Deus não trabalha com velocidade, Deus trabalha com direcionamento. Deus mandou Noé fazer a arca, mas não pediu para ele fazer volante. O que Ele está dizendo é, quem constrói tudo é você, agora quem dirige tudo. Você entende? E aí o detalhe é que quando o povo está saindo, olha que coisa, para Deus tirar o povo do Egito, Ele usou as dez pragas, mas para tirar o Egito do povo, Ele usou os dez mandamentos. Somente os mandamentos podem arrancar o Egito de nós. Quando eles, já estou pregando, né? Já está percebendo aí? Já estou, está ligado ou não? Quando eles chegaram no deserto, uma preocupação de crente. O que a gente vai comer? Crente não quer saber onde vai morar, onde vai dormir, quer saber o que vai... O que vocês acham que eu vou ter esse ano? Porque a comida ano passado é top mesmo. E aí entenda uma coisa, tudo o que eles comiam no Egito vinha de baixo. O pepino vinha de baixo, o melão vinha de baixo, o trigo vinha de baixo, o alho vinha de baixo. Tudo o que eles comiam vinha de baixo. Quando chegaram no deserto, pensando que o alimento está vindo de baixo, o maná... Você entende que quando você estava lá fora, tudo o que você alimentava vinha de baixo? Mas agora que você está no reino, tudo o que você alimenta vem de cima. Tudo o que você alimenta vem dos céus. Tudo o que você alimenta vem do Pai. Aí a Bíblia diz que Deus falou, mas é essa? Eu vou colocar uma nuvem para cuidar de vocês, para guiar vocês. Olha que interessante, eu vou ler o texto. Olha que interessante. No deserto não tem chuva. Se não tem chuva, não tem nuvem. Aí Deus não tinha, agora vai ter. Irmão, Deus vai colocar coisas aonde não tem. Eu vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir. Deus vai colocar coisas e surpresas vai ser de cima. Não vai ser embaixo, vai ser em cima. Surpresas do céu. Só que aí Deus falou, mas é, só tem uma regra. Só se mova, se a nuvem mover. Se a nuvem parar, vocês param. Se a nuvem fluir, vocês vão atrás dela. Por quê? Porque não é a terra que governa os céus. Mas é o céu que governa a terra. Irmão, não dê um passo sem o céu te direcionar. Porque se o céu é a direção da igreja, nós não enxergamos o céu com as lentes da terra, mas enxergamos a terra com as lentes dos céus. Aí, você já percebeu quando você está em uma estrada de chão, você está andando a pé, de repente passa um carro. A Bíblia diz em Atos 7, que a nuvem é a poeira dos pés de Deus. Eu acho que isso é uma revelação. Porque quando você quer olhar para a nuvem, você olha para onde? Para cima. Deus quando quer ver as nuvens. Porque tudo aquilo que está muito acima de você, está muito abaixo de Deus. Irmão, tudo na vida cresce, menos Deus. Deus não cresce. Ele já é. Aí, a Bíblia diz que a nuvem é a poeira dos pés de Deus. Entende? Isso aqui eu vou ler o texto. Quando você está na estrada de chão, que passa alguém de carro, o que acontece? A poeira. Aí, quem vem a pé atrás, fala o quê? Alguém acabou de passar. Então, toda vez que você olhar para o céu e ver nuvens, diga para alguém, Deus está passando. Mas, nessa manhã, a nuvem não está lá fora. Aleluia. Nessa manhã, a nuvem está aqui dentro. Deus está passando aqui, nessa manhã. Aí, quando chega no Novo Testamento, Jesus chega para os discípulos e fala, vou ensinar vocês a orar. Quando vocês orarem, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Ele não começa falando do pão nosso. Ele começa falando do... Por que ele começa falando do Pai e não começa falando do pão? Porque o segredo não é ter a providência. O segredo é ter o provedor. Porque o pão está embaixo, mas o Pai... Irmão, nem todo mundo que tem o pão vai ter o Pai. Agora, todo mundo que tiver o Pai, ele garante o pão. Você pode ter o pão hoje e pode não ter o pão amanhã. Agora, quem tiver o Pai hoje, ele garante o pão amanhã. Semana que vem, mês que vem, ano que vem. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência medigar o pão. Quando você pode dizer glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 20. Eu já estou pregando, meu Deus. Meus irmãos, o pessoal fala que do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Eu não concordo. Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Também não concordo. Embaixo de um grande homem tem uma grande mulher. Aí eu concordo. Não na heresia, não. Está na Bíblia. Paulo falou aos corintios, primeira carta, capítulo 11. Que Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. E o marido é a cabeça da mulher. Se o marido é a cabeça, a mulher... É o corpo. Por que a mulher é o corpo? Porque as ações não estão na cabeça. As ações estão no corpo. Quer a prova? O marido vai trabalhar de manhã na segunda-feira. Aí a mulher, pinta essa parede, amor. Minha filha, depois. Vamos esperar o décimo terceiro. Ela espera ele sair. Ela nem tem de tinta. Ela faz aquela mistureba lá e... Ela mesmo pinta a ré dos móveis. Quando ele chega e fala, que casa é essa? É a sua, meu filho. Porque ela sabe que se ela esperar dele... O Papai Noel vem e o Natal aparece. E a parede continua lá. Então, as ações estão com a mulher. Outra coisa. A mulher é que cria. O homem é que governa. No Éden, Adão foi o governante. A mulher foi que cria. Porque ela é que gera. A criação está com a mulher. Por isso que mulher é mais inteligente que homem. É, as mulheres não pegaram, não é? Eu quero agradecer, viu? Pela vida do pastor Boanés. Muito obrigado, meu pastor, por me receber. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe o Senhor, a sua família, a sua esposa, o seu lar. Que as mãos do Senhor continuem estendidas sobre a sua vida. Ao corpo ministerial, o pastor Paulo. Deus abençoe a todos os amados obreiros. Que os céus abençoe. Deus abençoe o Leio. Muito obrigado pelo convite. Quero externar a minha alegria. Ele um dia foi me buscar para pregar lá na empresa. Eu falei, meu Deus. Era bem cedinho. Me empurraram da cama. Vai para cá lá. Numa segunda ainda, não era? E fui de bom grado. Deus abençoe. Muito obrigado. Quero externar a minha alegria, a minha gratidão pelo pastor Josualdo. Ele sabe o quanto eu amo, o quanto eu sou grato. E quero deixar publicamente o meu registro. Irmãos, eu vou apresentar para vocês o meu milagre. Fica de pé, minha esposa. Jovem, se eu casei, meu filho, tudo é possível. João, capítulo 20. João, capítulo 20. O único que é digno de receber. A honra e a glória. A honra e a glória. O único que é digno de receber. Ao rei eterno e imortal. E em seu pai, irmão. A ele ministra-nos. Irmão, culto de manhã, irmão. Não é para os crentes almofadinhas. Culto de manhã não é para crente Nutella. Culto pela manhã é culto para crente fominha. É para os guela, para aqueles famintos. Aqueles que estão com a necessidade. Deus, eu quero ouvir mais. Eu quero que o Senhor mexa comigo. Eu quero que o Senhor muda a minha mente. Transforma o meu ambiente. E eu creio que você vem nessa manhã porque Deus tem algo para fazer nessa manhã na sua vida. Vamos ler aqui, vamos lá. Aqui a igreja é chique, né? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda... Vai, sendo ainda... Escuro. E... Não, não, não. Vamos lá. Sendo ainda escuro... E... Pera, pera, pera. Tem algo errado aqui. Tem algo errado aqui. Como é que está escuro e ela está vendo? É porque quem tem visão não precisa esperar o dia para clarear, para ver nada. Quem tem visão enxerga de noite aquilo que a maioria só enxerga de dia. O que Deus quer não é te dar um novo óculos. O que Deus quer é te dar uma nova visão. E viu que a pedra do sepulcro havia sido removida. Eu li na minha tradução, mas essa é... Viu que a pedra estava removida. Quem pode dizer amém? Amém. Diga para o seu vizinho, dá glória. Jesus aqui não paga imposto. Diga para ele. Veja bem. É domingo de manhã. Maria acorda cedo. Já havia acontecido a crucificação. Maria acorda cedo. E o intuito de Maria, que o primeiro propósito da vida dela, quando ela acorda, não é pegar o Instagram dela. WhatsApp dela. Quando ela abriu o olho, a primeira coisa que ela fez é... Tem que encontrar com ele. Porque se você começa o dia com Deus, dificilmente você vai querer terminar o dia com os homens. Porque mais vale um dia nos seus átomos. E a maneira, o segredo do sucesso é como você utiliza seu tempo vago. Pega isso. A maneira que você utiliza seu tempo vago vai determinar o seu nível de sucesso. E outro mais, que eu acho que tem uma relevância. Quanto melhor, quanto maior for a sua atitude, maior será a sua altitude. Não se muda os resultados sem antes mudar as ações. O texto diz que ela acordou cedo. Eu não sei quem acordou ela, mas ela acordou. E cá pra nós, não basta acordar, é preciso se levantar. Deus não vai tirar a cama de você, mas Ele é capaz de arrancar você da cama. Irmão, quem acorda cedo vê primeiro. É melhor acordar cedo por um propósito, do que continuar dormindo até mais tarde por uma proposta. Pegou? Quando ela levanta, a Bíblia diz que ela pega um vaso. Ela pega um vaso e fala, eu vou encontrar ele. Ela é maior do que o vaso, sim ou não? Mas a Bíblia diz que ela começa a andar em direção ao sepulcro. Olha que coisa linda, eu acho que vale até um glória. Ela tá andando com algo pequeno. Pois eu prefiro andar com algo pequeno do que ficar parado com coisa grande. É pequeno, mas tá te fazendo andar. É pequeno, mas tá te fazendo crer. É pequeno, mas tá te fazendo ver. É pequeno, mas tá te movendo pra algo que é grande. Aí o texto diz que ela levanta e vai encontrar com Jesus. Tava de noite. Irmão, somente homens de visão conseguem andar de noite como se fosse dia. A visão é a iluminação da sua jornada. A palavra ilumina você e a sua visão ilumina o seu passo. Quem tem vista se acha. Quem tem visão se encontra. Qual é a diferença? Porque quem se acha já se perdeu. Quem se encontra é porque por Deus foi achado. A vista te mostra quem te ataca. A visão te revela quem te defende. Vocês estão me animando, hein? Vocês estão me animando, hein? Vocês estão me animando, hein? A vista te mostra quem você era. A visão revela quem você ainda pode ser. Oh meu Deus. Irmão, anota isso aí. Você pode até não ser quem você sonhou em ser. Mas você está proibido de voltar a ser quem um dia você foi. Porque se alguém está em Cristo nova, a criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Outro mais. A visão é algo tão profundo. Porque a visão pode ser compartilhada, mas não pode ser dividida. Todas as vezes que há uma visão contrária da visão originária, vai acontecer um divórcio. Você está pronto para dar uma glória? Deus não mandou Ló sair da cidade? Mas qual foi a regra? Todo mundo sabe, mas ninguém olha. Mulher que é curiosa. Deus falou, não olha para trás. As menina que era para olhar para trás, olhou para frente. E a mãe que era para seu exemplo, olhar para frente, olhou para trás. Irmão, cuidado, porque um movimento errado pode te paralisar para sempre. Eu gostei desse jeito, é Deus. A mulher de Ló olhou para trás e nunca mais conseguiu olhar para frente. E nessa manhã você vai olhar para frente para nunca mais querer olhar para trás. Porque se Deus quisesse manter você no seu passado, Ele tinha dado um jeito. Toda vez que Deus te tinha tirado um lugar, é porque Ele já tem um lugar melhor para te colocar. A mulher olhou para trás e nunca mais conseguiu olhar para frente. E aí o detalhe é que quando eles olharam para direções contrárias, houve uma separação. O Ló nunca mais viu a mulher dele porque houve um divórcio. Anota isso aí. Quantos olhos você tem? Me ajuda, meu filho. Quantos olhos você tem? Quantos microfones você está vendo? Você já percebeu que a gente tem dois olhos, mas a gente só enxerga uma coisa de cada vez? Vê se Deus não é esquisito. Se você tem dois olhos, tinha que enxergar duas coisas. Mas não, só enxerga uma. Por quê? Deus nunca dá duas visões. Deus sempre só dá uma visão. A visão te alinha uma missão. Te dá um destino e te revela um propósito. Irmão, não tem como andar com Deus sem visão. Missão sem visão é turismo. Você já percebeu? Tudo que você enxerga com dois olhos, você só enxerga uma coisa de cada vez. Por quê? Porque todas as vezes que há duas visões, vai haver uma divisão. Por exemplo, por que acontece o divórcio? Duas visões. Por que muita igreja se divide? Duas visões. Por que muitos amigos se separam? Duas visões. Por que muitas convenções do Brasil? Duas visões. Por que muitos amigos, muitos colegas se dividem? Duas visões. Por que o céu nunca divide? Porque o céu só tem uma visão. Tudo que o pai vê, o filho vê. Tudo que o filho vê, o Espírito Santo também vê. Tudo que o pai fala, o filho fala. E tudo que o filho fala, o Espírito confirma. E nessa manhã, Deus está aliando essa igreja, a visão do reino. A visão original. A visão do céu. Posso falar mais uma divisão? Posso ou não? Obrigado. Outro mais. É que o sistema nunca quis matar homens cegos. O sistema sempre lutou para matar homens de... Porque toda visão é para te dar um destino. Você não tem que andar do lado de gente forte. Você tem que andar do lado de gente sábia. Porque nem todo homem forte é sábio. Mas todo sábio... Porque a força vem de baixo. Mas a sabedoria... Tiago disse, quem quer sabedoria, peça a Deus e Ele a dá. Gente, eu estou sentindo um negócio aqui, caramba. O que mais vai incomodar o sistema é a visão. A visão vai deixar o sistema inquieto. O texto diz que pegaram Estevão e levaram ele para o tribunal de justiça, o Sinédrio. Mais de 50 sacerdotes e anciões. Era um círculo e Estevão estava no meio. O texto diz que Estevão começa a falar de Moisés até o último profeta, João. Enquanto Estevão estava falando da palavra, ninguém queria fazer nada com ele. Mas a Bíblia diz que quando Estevão falou, Eis que vejo... Os céus abertos e o filho do homem em pé. Aí o negócio mudou. O texto diz que os homens ficaram tão nervosos, mas ficaram tão nervosos, mas tão nervosos, que a Bíblia diz que arrancaram ele do Sinédrio. Arrancaram ele da cadeira, arrancaram ele do Sinédrio, arrancaram ele da cidade, está na Bíblia. Arrancaram a roupa dele, arrancaram o sangue dele, arrancaram a vida dele, mas não arrancou a visão dele. Porque pode arrancar o que você tem por fora, mas não pode tirar aquilo que Deus já colocou do lado de dentro. A sua visão está alinhada ao céu e isso o homem não pode roubar. Fala para o irmão do lado do Senhor, pega essa e leva para casa. Fala para ele, pega essa. Bastou Boanés, olha que coisa linda. A Bíblia diz que Estevão olhou para o céu e viu o pai e o filho. Mas não é trindade? Pai. Mas quando ele olhou, ele só viu o pai e o filho. É. Ele olhou e disse, um, dois, uai. Uai é a minha Bíblia. Um, dois. Ah, sim. Um, dois. Irmão, você está procurando fora aquilo que Deus já colocou aí dentro. Cara, não queira procurar no mundo aquilo que Deus só vai dar na presença dEle. Não queira buscar do lado de fora aquilo que Deus já depositou dentro do lado de dentro. Você é de barro, mas o barro carrega um tesouro precioso. O Espírito de Deus habita em ti. Então, a devolução da visão, ela não vem no Éden, ela vem na cruz. O calvário é um cenário do Éden. Quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que ele soprou na narina do homem. Sim ou não? Todas as vezes que você vai soprar no nariz de alguém, você tem que chegar perto. Na verdade, o que Deus estava querendo ali não era soprar. Era estar face a face. E aí, quando Deus sopra, o sopro não vem de dentro. O que estava dentro de Deus entrou dentro do Adão. E aí, ele passou a ser a alma vivente. Então, eu só posso ter uma vida. Quando o que está em Deus, também está em... Só que aí, Deus foi e colocou o homem dentro do jardim. Eu posso falar um pouquinho sobre semente? Posso falar? Posso falar ou não? Posso falar ou não? Deus colocou o homem dentro do jardim. O jardim era um cenário. E Deus colocou o homem. Não conta pra ninguém. O homem é uma semente. Porque Deus falou com Adão. Seja frutífero. Frutífero. Não fica bravo. Não, mas Deus não te chamou pra ser famoso. Deus te chamou pra ser frutífero. Porque nem todo famoso é frutífero. Nem todo frut... Vai me ajudando, irmão. E conta pra ninguém não, irmão. Fama passa. Mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Esses permanecem. Pra sempre. Ah, meu Deus. Aí a Bíblia diz que Deus fez Adão dormir. Porque as maiores bênçãos não é quando você tá vendo. É quando você tá crendo. Deus não te dá o que você pede. Deus te dá o que você crê. Porque tudo que pedís em oração... Aí o detalhe é que antes de Deus dar algo ao Adão, Deus foi lá e tirou algo dele. Não pegou. Deus só pode te dar algo dele quando ele tira algo seu. O evangelho que as igrejas pregam hoje não é um evangelho de ganho. Eles não pregam o evangelho de perda. E Jesus falou, quem ganhar a sua vida é perder lá. Agora, quem perder a sua vida por amor de mim... A propósito do evangelho não é fazer você ganhar pra perder. A propósito do evangelho é fazer você... Pega aí, irmão. Deus foi lá e tirou um pedaço. Olha que lindo. Ele tirou um pedaço, mas quando ele trouxe, trouxe algo inteiro. Irmão, você não tem que chorar por aquilo que Deus tá tirando. Você só tem que se preparar por aquilo que Deus tá atrasando. Não levante a mão que eu vou liberar a primeira profecia. Não chore por aquilo que Deus vai tirar. Mas se prepare por aquilo que Deus vai trazer. Porque o que Deus vai trazer vai superar... Aquilo que se foi. Aí Deus coloca a Eva no Éden. Há poucos dias eu vi um pregador no Instagram. Foi no Instagram mesmo. Instagram ou no YouTube. O cara falou que se Jesus estivesse no Jardim do Éden, ele tinha pecado. E a gente que é baixinho, irmão. A gente é diferente de quem é alto. O alto, ele conta até 10. A gente conta até 3 e ainda pula o 2. Você entende? Eu não aguentei, cara. Falei, eu vou comentar. Mas foi um comentário simples e nada de ofensão. Eu falei, engraçado. Adão tava no melhor lugar do mundo e pecou. Jesus tava no deserto, foi tentado e não pecou. Porque não é o lugar que te define. Mas é o que está no seu interior que pode transformar o lugar. Muita gente, quando eu venho pra H em Brasília. Quando eu venho pra H na região, fala. Você tá indo pro lugar da corrupção. E toda vez que eu chego, eu falo. Brasília vai ser mudada. Não é pelos homens que estão no planalto. Mas é pelos homens que estão de joelhos. Porque quando o seu joelho tocar o chão, o seu coração vai tocar o céu. Deixa eu correr. Aí, mais do que você saber a voz que você deve ouvir. Você precisa estar ciente da voz que você deve ignorar. A Bíblia diz que a serpente apareceu no Éden. Agora, olha que coisa extraordinária. Você percebeu que a serpente não fala com Adão, ela fala com Eva? E eu não quero forçar o texto, mas... A conversa, houve uma amizade. Porque quando eles pecaram, o que Deus falou? Porém, inimizade. E aonde há uma inimizade é porque antes houve uma... Então, cuidado, irmão. Porque eu prefiro ser amigo do leão do que ser colega da serpente. Você pegou essa, irmão? Eu gostei da sua risada. Eu vou repetir. É melhor ser amigo do leão do que ser colega da serpente. Porque o leão, quando ele vira amigo do homem, ele defende o homem. Agora, a serpente, não. Ela te enrola. E quando ela dá o bote, é para matar. Ai, Jesus. Agora, olha que coisa. Deus tirou a Eva da onde? Da onde? Como diz o cara, né, querido? Da quipanha. Da costela. Do lado. Por que que Deus tirou a Eva do lado? Porque quando Jesus foi para a cruz. Ele estava pregado. Um soldado veio e pegou a lança. E cravou a onde? No lado. No lado. O mesmo lugar que a Eva foi tirada. E quando o soldado tirou a lança, a Bíblia diz que saiu sangue e água. Por que que saiu sangue e água? Porque quando uma mulher está grávida, que a bolsa se rompe. Você não está aqui. Quando a bolsa se rompe, sai o quê? Sangue e água. Oh meu Deus. Então a Eva foi gerada no Éden. Mas a noiva foi gerada na cruz. É por isso. Está filmando? Está filmando? Está filmando? Não tem problema não. É por isso que a Rede Globo quer matar a igreja. É por isso que o sistema quer acabar com a igreja. Porque a igreja não nasceu na Rede Globo. A igreja não é produto de laboratório. A igreja não é resultado de experiência científica. A igreja não é fabricada na ONU. A igreja é um projeto divino. Que nasceu na cruz. Na cruz. Fomos gerados na cruz. Na cruz. Na cruz. Deixa eu correr aí. Eles pecaram. E o texto diz que Deus vem no dia. Porque não fica chateado não, irmãos. Mas Deus não está procurando culto. Deus está procurando relacionamento. Qual a diferença do culto para relacionamento? Que tem gente que está no culto, mas não tem relacionamento. Agora, todo mundo que tem um relacionamento, automaticamente vai prestar um culto. Não, você não pegou não. Vai pegar e agora. Para você vir no culto, você tem que esperar o dia inteiro. Passar para chegar a noite para cultuar. Agora, quem tem relacionamento, não precisa esperar a noite chegar, o dia chegar não. Quando ele abre os olhos. Ele pode relacionar no carro. Pode relacionar dentro do banheiro. Pode relacionar no escritório. Deus não está procurando homens de púlpito. Deus está procurando homens de altar. Qual a diferença do púlpito para o altar, Jaco? Isso é simples. Porque púlpito é onde o homem sobe. Altar é onde Deus desce. Deus não se exibe. Deus se manifesta. Olha que coisa. Deus vem e fala. Adão, a partir de hoje, Deus tem mania de falar com o homem. Deus fala com homens caídos. Isso é uma graça que só Deus tem. Se alguém cai na igreja e a gente descobre quem é, a gente isola. Deus tem uma graça de falar com homens caídos. Quer uma prova? Paulo, que era Saulo, indo para Damasco, um resplendor de luz e o cercou. O texto diz que ele caiu no chão. Foi a queda mais top da Bíblia. Porque ele caiu como Saulo. Ah, essa irmã está animada demais. Por ela eu vou repetir. Quando ele caiu, ele caiu como Saulo. Mas quando ele levantou, se levantou. O nome Paulo significa pequeno. Quando ele era grande, quem usava ele era o pequeno. Mas quando ele se tornou pequeno, quem passou a usar ele... Então não queira ser grande não. Continue pequeno. Mas é através de coisas pequenas que Deus vai fazer. Algo grande. Quem levanta a mão, nessa manhã, glorifica ao Pai. Ao Filho e ao Pai. Me ajuda a pregar? Fala para o irmão do lado do Senhor. Pega essa e leva para casa. Fala para ele. Fala para ele. Olha que top. O Paulo está caído, mas a Bíblia diz que a voz veio e disse. Saulo, por que me persegue? Nunca aponte o dedo para quem está no chão. De repente ele está ouvindo coisas que você de pé ainda não ouviu. A voz de Deus não é para te destruir. A voz de Deus é para te reconstruir. Sabe por que o diabo derruba o homem? Porque ele nunca se levantou. Sabe por que Jesus te levanta? Porque ele nunca caiu. Ele permanece de pé. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. E será o mesmo. A última do Éder, eu vou entrar no texto. Olha essa aqui do Éder. Deus chegou no jardim. Irmão, ninguém aqui nunca foi lá em casa. E nunca vai, se eu não convidar. Porque você nunca vai conhecer a minha casa sem antes conhecer a minha vida. Não pego ainda. Você só vai conhecer a casa de Deus. Se você conhecer o Deus da casa. Jesus não vai te levar para o céu se você não conhecer Ele não. Foi Ele mesmo que falou naquele dia muito geral. Em teu nome, em teu nome, em teu nome. O que Ele vai dizer? Aparta, porque eu não te... O conhecimento é uma abertura de relacionamento. Conhecereis a... Quem que é a verdade, gente? Jesus. Deus chega no jardim e o Adão está escondido. Por que o Adão está escondido? Porque revela a natureza caída. Pode ver que quando a gente erra, a gente nem na ceia vem. Porque a gente enxerga a ceia como a mesa da morte. Mas Paulo enxergou a ceia como a mesa da reconciliação. Deixa eu falar só uma da ceia, irmão. Se não, eu não durmo. Qual é alguma coisa, irmão? Eu não vou falar nem sobre a transsubstanciação aqui. Mas guarda só isso aqui. A igreja não é o corpo? Sim ou não? Jesus falou... Jesus falou... Esse é o meu corpo. E isso é o meu sangue. Quando o pastor Boanés fala... Os obreiros levam cálice. É o sangue circulando. Então, o sangue não circula fora do corpo. O sangue só circula... Então, quando você não vem na ceia, o sangue não circulou lá. E todo membro que o sangue não circula, o que o médico faz? Porque está morto. Então, o que Deus está dizendo nesta manhã é que o sangue já está circulando. Ô Jackson, mas não é ceia. É aí que está a revelação. Não é ceia, mas o sangue dele não está morto. O sangue circula ali, circula aqui, circula acolá. Aonde o sangue está circulando é sinal que ainda tem vida. Irmão, por favor, pega só essa. Tinha uma árvore e a Bíblia diz que o Adão estava... Está no texto. O Adão estava atrás da árvore. Como é que você vai escondos, pô? Você vai lá para a minha casa. O obreiro aqui. Nós dois começamos a brincar de pique-esconde. Pelo amor de Deus, você está na minha casa. Eu sei todos os buracos da minha casa. Como é que você vai esconder de Deus no jardim dele? Não pegou? O que Deus está dizendo para você nesta manhã é... Eu já te vi. Eu já te achei atrás da minha moita. Não adianta esconder atrás das coisas de Deus. Ele já te viu. Agora vê se não vale uma glória. Tinha uma árvore e o Adão estava atrás da árvore. Sim ou não? Pega essa, irmão. Pega essa. Tinha um tronco e o Adão estava atrás do tronco. Mas quando você olha para a cruz, tinha um tronco. Só que o Adão agora não está atrás. O primeiro Adão pecou e escondeu. O segundo Adão não pecou. Como é que falou? Eu assumo a sua culpa. O primeiro Adão viu a árvore e ficou atrás dela. O último Adão colocou a árvore atrás deles. Assumiu a sua culpa. Assumiu a minha culpa. Morreu por você. Para que você tivesse vida nele. E quando você está numa árvore, que você arranca uma folha, o que acontece com aquela folha? Ela murcha e morre. Por que ela seca? Por que ela morre? Porque ela foi desconectada da fonte. Quando Adão vestiu de folhas, estava revelando o seu próprio estado. Porque toda vez que a gente está morto, a gente nos cerca de coisa morta. Então, quando ele arrancou a folha, que a folha morreu, estava revelando ele mesmo. Ele tirou as folhas e cobriu a sua nudez. Deus chegou e falou, que roupa feia. Tira isso. Porque folhas não quer dizer que você está dando fruto. O fato de você ter muita folha não significa que você tem muito fruto. A folha vai detectar quem você é. Mas os frutos vão revelar o que você produz. Olha ele. Pode tirar essas folhas. Deus foi lá e matou um animal. E cobriu o homem. Por que Deus fez as vestes? O primeiro estilista da humanidade. Irmão, só Deus pode vestir você. Porque só ele conhece as suas medidas. Para de querer ficar medindo no mundo, cara. A medida que ainda é Deus. Agora olha que lindo. Ele pode medir você, mas você não pode medir ele. Porque você tem medida. Agora é Deus. Deus não tem medida. Porque ele é bênção sem... Aí Deus falou, Adão, vem cá. A partir de agora você vai trabalhar. O que é isso, Deus? Serviço, Adão. Mas que luta é essa? É trabalho. Pegar peso. Suar. Mas Deus estava tão bom. Pois é, agora vai piorar. Você só vai comer através do suor do seu rosto. A mulher rindo e fala, falei que você é, Adão. Falei que você é, mané. Fale aí, ó. Vai ter que trabalhar, acordar cedo, despertador. Deus olha para a Eva e fala, minha filha. A mensagem é igual um bolo. Ninguém leva um bolo para casa. Mas nem que seja um fiapo. É seu também. A partir de hoje você vai sentir dores. Eu acho que vale uma profecia. Acho que vale uma glória. Acho que vale uma glória. Olha o que Deus profetizou, cara. A partir de agora você vai sentir dores. Dor não é sinal de maldição. Dor é sinal que você está gerando alguma coisa. Quando as dores aumentam, é sinal que aquilo que você está gerando está perto de sair. Então, quanto maior a luta, maior é aquilo que você está gerando. Ô, meu Deus. Fala para o irmão do lar. Pelo amor de Deus. Fala para ele. Pega essa. Pega essa. Fala para ele. Quando a serpente está indo embora, Jeová. Fica. Para você também. Da semente da mulher eu levantarei um. E tu vai ferir o calcanhar dele. Mas ele... Porque calcanhar ferido tem cura. Agora a cabeça esmagada não tem. Levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. Eu não sei quem feriu seu calcanhar, mas eu sei quem vai pisar na cabeça da serpente. Mas, em breve, o Deus de paz esmagará satanás. De baixo, de baixo, de baixo, de baixo. Levante sua mão para adorar. De baixo. Ela vem Deus. Deus e seus mistérios. Fala. Ah, você usou a árvore, né? Covarde. Para matar o homem, Adão e a Eva. Usou a madeira. Usou a árvore. Não tem problema não. Noé, sim, Jeová. Faz uma arca para mim. De quê? De madeira. De madeira. Aí, quando Moisés nasceu, foi colocado dentro de um cesto. De madeira. Quando ele cresce, ele ganha um cajado. Cajado de madeira. Aí, quando vai construir o tabernáculo, algumas coisas eram de ouro, outras eram de prato, outras eram de tecido. Mas, uma boa parte da arca era de madeira. Aí, o detalhe está aqui. A arca da aliança era forrada por dentro e por fora de ouro. Mas, por dentro, madeira. E, dentro da arca, tinha o quê? O pote com uma arca. A vara. A madeira. Aí, Salomão vai construir o templo. As colunas eram de ouro. Mas, as paredes, madeira. Pega aí. Aí, o rapaz está cortando uma árvore, que era o madeiro. O machado caiu. O Eliseu foi lá e pegou um pedaço de madeira e jogou. Engraçado que o madeiro não desceu, mas o mach... Você não está aqui. Você não está aqui. O machado subiu. Outro mais. Deus falou, Jeremias, o que você está vendo? Eu estou vendo uma vara. De amendoeiro. Eu acho que você vai dar uma glória agora. Jonas vai fugir da chamada. Ele entra para dentro do navio. O navio era de quê? De madeira. Aí, quando Jesus nasceu, foi colocar dentro de uma manjedoura. Que era de quê? De madeira. Ele ganhou um pai por adoção, que era o Zé. Carpinteiro. Mexia com... Ai, 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 ai. Com madeira. Quando Jesus cresce, ele se torna carpinteiro. Mexe com quem? Com madeira. Ele encontra com os discípulos que estavam no barco. E o barco era de quê? De madeira. Ele encontra com a viúva que estava indo enterrar o filho. Ao invés de ele tocar no defunto, ele vai lá e toca no caixão. Que era de... Madeira. Depois ele encontra com o Zaqueu. Que para mim era menor que eu. Estava em cima de uma árvore. A árvore era o quê? Era o madeiro. Depois ele encontra com a cruz. Que não era de ferro, não era de bronze, mas era de... Porque a palavra da cruz. É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Quem pode louvar a Deus pela cruz, pela cruz, pela cruz. Pela cruz. Pela cruz. Quer dar a menina que mexe com a letra aqui? Quem é? Ela é em cima? Como é que ela chama? Cristine. Você tem cara de Cristine? Bota aí, querida. Isaías 22, 22. Deixa eu falar só um significado da cruz. Irmão, você nunca mais vai esquecer desse texto. Nunca mais. Abra aí, Isaías capítulo 22. Abre. Ninguém carrega a chave no ombro, irmão. Se carrega a chave na mão. Se carrega a chave no bolso. Se carrega a chave na bolsa, mas no ombro. Aí, quando Jesus foi crucificado, ele colocou a cruz aonde? Então, a cruz não era uma cruz. A cruz era uma... Ah, não. Se tu não der glória, tu tá mal. Por que que a cruz é uma chave? Porque Deus usou a cruz pra abrir a porta da eternidade. Por que que a cruz é uma chave? Porque ele não te achou livre pra te fazer preso. Mas ele te encontrou preso pra te fazer... Livre. O glória vai aumentar agora. E abrirá e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. Ele fechou a porta da lei. E abriu a porta da graça. Pela graça sois salvos. Porque não vem de vós. É dom de Deus. Agora, abra aí em João 10. Pra você pegar. Olha isso. João 10, 9. Em verdade, em verdade vos digo. 10, 9. 10, 9. Irmão, tem coisa que não precisa pregar, irmão. Tá escrito, cara. A chave precisa estar ligada numa porta. Essa cruz é a chave. Essa cruz é a chave. Jesus. Jesus. Você não precisa de porta de emprego. Você não precisa de porta de casamento. Você não precisa de porta de apartamento, não. Você só precisa passar pela porta. Jesus. É a porta. Quem passar por mim salvar-se. Entrará. sairá e achará pastar. Tô pregando pra vocês aqui. Lembrei de Sansão. Não ia falar isso aqui não, mas vou falar. A língua tá coçando. Se eu volto, então vou falar. Sansão era um cara muito forte. Quem concorda, diga amém. Sansão era tão forte. Que a Bíblia diz que um dia ele arrancou os portões de Gaza. E botou nas costas. E saiu andando e subiu uma montanha. A história diz que ele andou 22 quilômetros com um portão nas costas. Calma. O biógrafo diz que aquele portão pesava aproximadamente meia tonelada. 23 km. Com o portão nas costas. Pensa no caba forte. Sim ou não? Sim ou não, gente? Quando chegou no monte lá em cima e jogou o portão. Meu nome é Sansão. Forte. Aí. Todo homem que Deus levanta como uma espécie de libertador. Esse homem vem como uma espécie de uma chave. Ele vem destravar entendimento. Você entende? Então Sansão. Era uma chave. Que carregou a porta. Aí Jesus. É a porta. É a cruz. Chave. Sansão. É a chave. É a chave que carrega a porta. Jesus é a porta. Que carrega a chave. Eu acho que você vai dar uma glória. Não, Jackson. Mas você tem que entender que o portão de Sansão carregou um portão de chumbo, de ferro. Era muito pesado. E se eu te falar que a cruz era mais pesada que o portão? Eu acho que ele pegou. Eu acho que ele pegou. Porque o portão só pesava o chumbo. Agora a cruz pesava os meus. Os seus. Oh meu Deus. Ele está trocando o seu fardo nessa manhã. Ele está tirando o seu jugo que é pesado. E está dizendo. Vou te dar o meu jugo que é leve e suave. Oh. A cruz, ela tem dois pedaços de madeira. Sim ou não? Sim ou não, gente? Um na vertical. E outro. Na horizontal está dizendo. O menino vos nasceu. Na vertical está dizendo. Um filho se vos deu. Na horizontal está dizendo. Amar o próximo como a ti mesmo. Na vertical. Amar a Deus. Na horizontal. Que lhe guarde na terra. E ainda não pegou. Na horizontal. Na horizontal. Fala do seu ministério terreno. Mas na vertical. Fala do seu nível de divindade. Na horizontal. Fala de comunhão. Na vertical. Fala de santidade. Na horizontal. Representa a lei. Mas na vertical. Representa a graça. E a graça. É maior que a lei. Se você olhar. Você vai perceber. São dois pedaços de madeira. Mas. Olha que coisa. Se você olhar para a cruz. Primeiro. Ela vai parecer uma chave. Pode perceber que a cruz parece uma chave. Essas duas partes na horizontal. Quando você coloca a cruz de lado. Aqui ó. É os dois lados. Que você pegar esses dois dedos. Ó. Ó. Segundo. Se você olhar para a cruz. Você vai perceber que a cruz parece um martelo. Três. Se você olhar para a cruz. Você vai perceber. Se você olhar a cruz de cabeça para a braça. Ela vai parecer uma âncora. Quatro. Se você olhar para a cruz. Você vai perceber que ela parece uma avenida. De um cruzamento. Cinco. Se você olhar para a cruz. Você vai perceber que ela é uma espada. Só que a lâmina não está para cima. A lâmina. Se a lâmina está para baixo. Significa que quem está segurando. Não está embaixo. Tá. Aí Paulo escreve aos corintios. Ó morte. Onde está sua vitória? Ó inferno. Onde está teu aguilhão? O aguilhão da morte. É o pecado. A força do pecado. É a lei. Mas graças a Deus. Que nos dá vitória. Por Cristo Jesus. Meu Salvador. Mas. A maior bênção da cruz. É que quando Jesus está pregado nela. Não pregaram ele de mãos fechadas. Pregaram ele de mãos. Porque toda criança quando nasce. Nasce com a mãozinha fechada. E todo homem quando morre. Morre de mão fechada. Porque não pode levar nada. Jesus foi o único. E morreu de mente aberta. Braços abertos. Coração aberto. Outro mais. É que quando ele estava na cruz. A Bíblia diz que houve um terremoto. Em todo terremoto. Alguma coisa cai. Sim ou não? Sim ou não gente? Sim ou não gente? Todo terremoto derruba alguma coisa. A cruz é uma árvore. Me perguntaram uma vez. Por que que a cruz não caiu? Eu falei. Boa pergunta rapaz. Por que que a cruz não caiu? Vai Jesus. Fala comigo para eu falar para ele. Eu não sei. Por que que ela não caiu? E na hora Deus falou comigo. Fala para ele que. Árvore com raiz não cai. Eu falei. Deus como assim? Cadê a raiz? A cruz é a árvore. E Jesus é a raiz. Jesus disse. Vós sois a videira. E Deus está dizendo. Você é uma árvore. E Jesus é a raiz dessa igreja. É por isso que muitos podem cair ao seu lado. Dez mil é só à direita. Mas você não será. Abraça alguém. Diga para ele assim. Deus está te enraizando. Diga para duas pessoas. E abraça. Diga. 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 Posso mais um pouquinho, gente? Posso mais um pouco ou não? Posso? Irmão. Quanto mais a raiz desce. Mais os galhos sobem. Galhos altos. É resultado de uma raiz. Ai meu Deus. Olha que coisa. Olha que coisa. Olha que coisa. A raiz é a única parte da árvore que você não vê. Você vê os frutos. Você vê o tronco. Você vê as folhas. Você vê os galhos. Mas a raiz você não vê. Porque você não é o que você mostra. Você é o que você esconde. O que você esconde é o que revela o seu caráter. Se puder me ajudar com um golinho de retorno, fica o grave. Olha que benção da cruz. Me ajuda mesmo. Pega essa aqui, pelo amor de Deus. É que quando Jesus está pregado na cruz. Ele olha. E a cruz é um tribunal, né? Porque um bandido fala. Se não é o Cristo, desce daí. Estava querendo fazer Jesus sair do propósito. A cruz não é um propósito. A cruz é o processo. A morte é o propósito. Porque ninguém chega na promessa sem antes passar no processo. É o processo que te alinha a um propósito. E o propósito que te direciona a promessa. Está notando? Anote. A dor do seu processo fará você viver um nível de propósito. E o seu nível de propósito fará você ter uma vida de promessa. Já. Isso não inventa, isso não. Gente, o que eu estou pregando é Bíblia. Está na Bíblia o que eu estou falando. Namoro é processo. Noivado é propósito. Casamento é promessa. Jesus falou que o homem saiu a semear e voltou colhendo 30. Processo. 60. Propósito. 100. Promessa. Paulo falou, para que experimentei qual seja a boa. Processo. Agradável. Propósito. E perfeita. Pró, mas pega aí, gente. Quando José caiu na cisterna, processo. Interpretou o sonho de faraó para o apóstolo. Assentou no trono e virou governador. Pró, mas... Quando a semente caiu no chão, processo. Quando se torna árvore, propósito. Quando ela gera frutos, promessa. Quando os hebreus estavam no Egito, processo. Quando foi para o deserto, propósito. Quando chegou em Canaã... Ainda não estão aqui. Quando José caiu na cisterna, processo. O detalhe maior está aqui, irmão. O processo faz você chorar. Mas o propósito faz você cantar. O tabernáculo não tinha três partes. O átrio, processo. O santo lugar, propósito. E o santo do santo, promessa. Eu vou parar. Quando Davi lutou contra Golias, processo. Receber terceiro santo, propósito. Assentou no trono e virou rei, promessa. Quando Deus fez o homem, processo. Jesus veio e salvou o homem, propósito. O Espírito Santo veio e encheu o homem, promessa. Quando Jesus foi para a cruz, processo. Quando Ele morreu, propósito. Mas quando Ele ressuscitou, promessa. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. E tem gente que chegou aqui nessa manhã no processo. E Deus está dizendo, estou te tirando aí hoje. Porque processo não dura para sempre. E tem gente que começou o homem no propósito. E Deus está dizendo, esse ano ainda. Eu te levarei para as promessas. Promessas. Ninguém me inquietes. Porque eu carrego no meu corpo. De quem? Eu não carrego marca de religião. Eu carrego as marcas do reino. Quando Jesus morre. As pessoas não entendem isso. Por que Jesus morreu? Abra aí, querida. João 12, 24. No horário, eu vou terminar para a gente comer alguma coisa. Porque a fome chegou. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Mas se morrer. Sim, Jesus. Pastor Boanestes. No início de janeiro. Houve uma pesquisa. Que o Brasil. É o segundo país que mais evangélicos se suicidam. No mundo. É o segundo país que mais tem suicídio dentro das igrejas evangélicas. Sabe por que as pessoas se suicidam dentro da igreja? Porque não ensinaram eles a morrer. Aí quando vem a decepção. Eles querem se matar. Porque depois que você morre. Como é que você vai matar quem já está morto? Foi o que Paulo falou. Eu já morri para mim. Já não vivo mais eu. E a vida que agora vivo. É a vida do Filho de Deus. Irmão, um convite que eu tenho para você nessa manhã. Morra. Porque quando você morrer por fora. É aí que você vai ter uma vida por dentro. Quando você morrer. Os sentidos do homem vão morrer. E aí você não vai falar com a boca dos homens. Você vai falar com a boca de Deus. Você não vai ver com a visão da terra. Você vai começar a enxergar com a visão dos céus. Quando você morre para a terra. Você começa a ter vida para os céus. Qual é a besta da semente? É que toda semente dentro dela tem uma árvore. E em toda árvore dentro dela tem quantas colheitas? Dentro de uma maçã tem oito sementes. Mas dentro de uma semente. O que você será no futuro. Você é hoje em forma de semente. Eu prefiro ser uma semente que Deus planta. Do que ser uma árvore que Deus corta. Saúl foi uma árvore que Deus cortou. Davi foi uma semente que Deus... Eles não querem mais falar comigo que Ele. Eu vou parar. Toda semente para ser germinada tem que ser enterrada. Sepultada. É por isso que Jesus morreu. É por isso que Ele foi... Ah meu Deus! Toda semente tem que ser... Ah meu Deus! Semente que não morre e não produz. Semente que não morre e não gera outras. Ah, você não está aqui. Toda semente para ser germinada, o que o semeador faz? Cava um buraco. Pega a semente. Vai gente. Vai gente. Enterra. Ih sobreiro, você que está me ajudando aí. Enterra. Eu não entendia nada de semente até ler a história de José. Os irmãos cavaram um buraco. Arrumaram uma cisterna. Pegaram José. E jogaram lá dentro. Se tem alguém armando a cova para você, fala para eles. Me joga hoje. Porque semente só pode ser germinada quando ela é sepultada. Há uns 10 anos atrás. Um homem lá na minha cidade levantou e falou. Senhor, vou enterrar o seu ministério. Só esquecer de falar para ele que eu era semente. Se estão armando a cova, deixa armar. Porque quem te enterra é o homem. Mas quem te ressuscita é o filho do homem. Quem pode adorar Jesus por essa doce ressurreição? Irmão, ninguém nos ama como Jesus. Irmão. Ele é rico em amor, cara. Como é que você começa a tomar um soco na cara e não reclama? Sabe por que Jesus não reclamou? Porque a murmuração é a intercessão diabólica. Quando você murmura, você está torcendo para o diabo. Está dizendo, nós estamos juntos, viu? É isso aí mesmo, vai dar errado. Porque adorador não reclama. Adorador só adora. Eu estava no Rio Grande do Sul e uma moça chegou para mim depois do culto e falou. Eu não gosto do zinho de hoje. Falei, por que minha filha? Porque o zinho de hoje só tem uma frase, pequenininha. Falei, então vai reclamar com o Serafim. Porque o zinho dele só tem uma palavra. Santo. 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 É o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua cruixa calabra. E na mando, né? E anda a suíbe. Eu prefiro cantar pouco, mas cantar de alma. Do que cantar muito e cantar de boca para fora. Deus não está procurando adorador de microfone. Deus não está procurando adorador que só adora em púlpitos. Eu estou pregando aqui, sabe Deus, quanto tempo tem gente que até agora não falou um amém. Meu filho, uma hora dessas tem gente pulando carnaval dançando. Mulher nua para a rua fora, homem bebendo cachaça. Se eles não tem vergonha de adorar o diabo, não vai ser eu que vai ter vergonha de adorar o meu Deus. Porque ele vive. Ele é digno. Quem pode erguer a mão e me ajudar? A único. Levanta sua mão. Levanta. 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 Espírito Santo. Onde tiver alguém de mão levantada, de olhos fechados e de boca aberta. Te adorando. Te glorificando. Te exaltando. Pegue esse obreiro agora. Pegue esse homem agora. Enche. 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 Quem é batizado e renova. 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 Enche. 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 Libere o sangue que está na sua vida agora. Libere a adoração que há em você agora. Todo ser que respira. Louve. 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 Louvre. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és absoluto, não espero mandar não, vai, vai, tudo que existe, Tu és soberano sobre a terra, Tu és soberano sobre a terra, mais apesar, vai, 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 essa glória entera é a terra, eu chego muitas, eu me chamar, um lilclock no vivo também, Deus! Segura os instrumentos, vou concluir agora Eu queria que você desse um abraço Se alguém dissesse pra ele Jesus te ama E eu também Não importa quem te odeie Não importa quem não vai com a sua cara Não importa quem te ignora O importante é que ele nos amou Ele nos amou O amor é a marca de Cristo O perdão é a marca de Cristo A reconciliação é a marca de Cristo Não é a circuncisão E nem a incircuncisão É a marca do evangelho É a marca de Cristo Adore Adore Solta o cinto de segurança Solta o cinto de segurança E vem comigo nessa adoração Flua 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 Shuri andalai Shuri minai Shuri andas Eu preciso Eu preciso de cinco minutos para entregar o microfone quem me espera mais cinco minutos diga amém ele morreu apareceu um homem chamado José de Arimateia que era um senador ele trabalhava para o Império Romano gente a cruz é a maior prova de amor da história quando Jesus estava na cruz ele não fechou as feridas dele para que as suas feridas fossem abertas mas quando ele estava na cruz ele permitiu que as feridas dele fossem abertas para que as nossas feridas fossem fechadas estou pregando esses dias tudo pessoas ficam preocupadas com questão de agenda cheia um dia desse fui dar uma entrevista em São Paulo e o cara me perguntou irmão, me perguntou como é que é ter uma agenda cheia? eu falei, eu não sei meu filho nunca tive mas você prega toda hora estou vendo você de avião para lá e para cá não meu filho o segredo não é ter a agenda cheia o segredo é ter a vida cheia de repente a agenda está cheia mas quem está cumprindo ela está vazio e aí ele regalou o oito nossa visita você isso é diferente não meu filho a gente é normal mesmo quando Jesus está na cruz ele fez uma coisa que para mim é a coisa mais louca da história ele olha para os caras que estão batendo nele e fala fadê perdoa eles não sabe de nada inocente olha isso cara perdoa eles porque eles não sabem o que fazem é possível você ser um adulto está perto de Jesus e ainda não saber o que está fazendo você já percebeu que hoje nós não pregamos muito sobre perdão irmão perdão dá para você fazer uma série de um mês pode ver que Jacó só encontra com o irmão depois que ele encontra com Deus o irmão de Jacó queria matar ele Ezaú vamos acabar com ele vamos matar ele mas quando chegou perto pensou que era Jacó mas quando viu ela é Israel nós vamos orar a última a última sobre o perdão olha essa aqui porque que a gente não gosta muito da palavra perdão porque a palavra perdão ela não vem de ganho a palavra perdão vem de perda não tem como você perdoar guardando a razão só tem como andar na Bíblia fora da razão quando você libera o perdão você não está liberando as pessoas não você está se liberando a si mesmo olha isso Pedro chegou para Jesus e falou quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão Pedro virou e falou o que? sete vezes o Pedro é que é o tipo de cara que faz a pergunta e ele mesmo faz a resposta está com fome? está não né? está com sede? está não né? quer continuar tocando? quer não né? aí ele quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? sete? você já está dando a resposta é claro que não é setenta vezes sete eu sei que a ordem não altera o fator eu sei mas não se multiplica setenta vezes sete se multiplica sete vezes setenta tem uma revelação aqui o setenta fica em cima e o sete fica embaixo sete é a medida de Pedro setenta é a medida de Jesus por que que a medida dele é maior? porque Pedro enxerga de baixo pra cima e Jesus mas a maior revelação do perdão está aqui salmos 9010 não precisa abrir não não precisa abrir não salmo 9010 está escrito assim ó os dias do homem são até setenta anos quantos dias tem uma semana? Pedro estava falando de uma semana Jesus estava falando de uma vida inteira Pedro estava falando não vou ficar com raiva de você só uma semana depois a gente perdoa Jesus não no meu reino você vai ter que aprender a perdoar uma vida inteira porque se Jesus perdoou quem o matou por que que você não consegue perdoar que te feriu? quando você libera o perdão você está fechando feridas que estavam abertas ele morreu pegaram o corpo dele pegaram o corpo dele enrolou e botou no sepulcro irmão é a conclusão da palavra se tu não der glória tu está mal eu vou aí olha que coisa meu Deus enrolaram ele botar dentro do sepulcro quando eu era pequeno morri gente é sério desculpa obrigado querida quando eu era novo obrigado quando eu era novo eu e meu irmão brincava muito disso ele amarrava botava uma coberta eu deitava na ponta ele vinha e aí brincava e ele ia esconder eu tinha que me desenrolar para procurar ele ele ficava 10, 15, 20 minutos vai vir não você vai sair das prisões sozinho lembra de Lázaro? Jesus falou desatai porque ele não consegue sair sozinho não Jesus entrou enrolado quem vai desenrolar aí para sair? não precisa de ninguém não não existe rolo que Jesus não consegue sair eu não sei qual é o tipo de luta que está te enrolando mas Jesus está dizendo eu consigo sair dos meus rolos e consigo tirar você dos teus eu vou tirar você das suas prisões que você não conseguiu sair até hoje a mão dele não está encolhida não a mão dele está estendida para salvar gente, gente é o final pelo amor de Deus é a cereja da palavra é a cereja aí os discípulos os romanos com medo pensaram o que? os discípulos dele é tudo coelho coelho? vocês entendem coelho? menino fala coelho fala coelho é coelho? é coelho esperto gente veaco o que eles pensaram? vou botar um monte de guarda aqui eu conheço a turminha deles de madrugada eles vão vir vão pegar o corpo e vai sair falando que ressuscitou bora botar um monte de guarda aqui domingo de manhã lá vai Maria tá aí pra onde Maria? o culto quando ela chega no sepulcro a pedra e os guardas os guardas na entrada do sepulcro o que vocês estão fazendo aí? vigiando a entrada a queria entra o que vocês estão fazendo? não, aqui ninguém vai entrar vocês estão fazendo o que? estamos impedindo a entrada ela tá ligada vocês estão vigiando o lado errado os guardas impediram os discípulos de entrar mas não puderam impedir Jesus de sair oh Deus oh Deus aonde você não sai ele entra e aonde você não entra ele sai vocês lembram de Paulo e Silas? quando foi pra cadeia colocaram o pé de Paulo e Silas preso no tronco o pé tava preso no tronco mas o coração tava preso no trono aí eles começaram a cantar porque adorador não canta quando a porta tá aberta não ele canta quando a porta tá fechada você é louco cara? agora é hora de reclamar não, não, não agora é hora de adorar mas a porta tá fechada é por isso que eu tô cantando porque a porta tá fechada mas os céus ainda está aberto diz a Bíblia que houve um terremoto porque se o louvor subiu o terremoto desceu tá na Bíblia e sobre, sobre, sobreveio sobre, sobreveio não foi todo mundo que cantou não foi só dois Deus não precisa de todo mundo Ele só precisa que dois comecem porque se dois começar ah, meu Deus o maior erro do carcereiro não foi bater neles o maior erro do carcereiro não foi prender os dois o maior erro do carcereiro não foi tirar a roupa deles o maior erro do carcereiro não foi colocar eles no cárcere interior o maior erro do carcereiro foi colocar os dois juntos quando colocaram os dois juntos o tiro saiu pela culatra porque o carcereiro não entendia de revelação que Jesus diz onde estiveram dois irmão culto não começa quando todo mundo chega culto tem que começar quando dois chegam você não tem que esperar a multidão chegar pra culto começar não é onde estiver dois ou três reunido em meu nome eu estarei no meio 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 que ele é preso o delegado dá ele o direito dele fazer uma ligação todo cara que vai preso tem o direito de fazer uma ligação geralmente o cara liga pra mãe ô mãe eu fui preso todo mundo tem o direito de fazer uma ligação ou liga pro advogado né você tem o direito de fazer uma ligação pro seu advogado quando o Paulo e o Cisar tá na cadeia um olha ele pode falar bora fazer a ligação bora fazer a ligação pra quem Paulo a meia noite a gente liga porque a ligação vai trazer o seu advogado pro ambiente quando Jesus entrou pro sepulcro ele entrou com as feridas abertas quando ele saiu saiu com as feridas aqui ó aqui ó pra uma ferida fechar é necessário semanas meses o que ia demorar semanas pra cicatrizar Deus precisou apenas de um fim de semana e assim diz o Senhor ele vai abrir um sorriso aonde o homem abriu uma ferida porque quem te fere não é maior do que quem te sara porque diplomas fala do que você conquistou mas cicatriz fala do que você suportou agora agora ninguém mais me inquiete porque carrego no meu corpo as marcas toda pessoa ferida fere pessoas toda pessoa magoada magoa pessoas toda pessoa rancorosa deixa o ambiente todo rancoroso toda pessoa ferida abre ferida mas toda pessoa sarada sara pessoas Deus está te sarando pra você levar outros a serem sara Jesus saiu do lenço quando as mulheres entraram no sepulcro procurou ele cadê ele não encontraram ele só encontraram o lenço e o lindo não é só encontrar o lenço a bíblia diz que o lenço estava dobrado Deus se fosse eu jogava pro alto e olha ele está saindo do sepulcro está na bíblia João 20 dobrou e botou no canto falou agora eu vou sair porque que ele dobrou pra depois sair porque ele sabia os meus amigos vão vir me buscar e quando ele chegar aqui vai saber que eu estive aqui quando os discípulos entraram que olharam no sepulcro e falaram eita ele esteve aqui como é que você sabe simples quando o inimigo entra deixa uma bagunça mas quando o nazareno chega coloca tudo no lugar vão olhar pra sua vida vão olhar pra sua casa e vai falar Jesus está aí Jesus está aí porque estava uma bagunça mas o nazareno entrou e colocou tudo no lugar quando Jesus sai do sepulcro o lenço não sai com ele o lenço fica dentro da sepulcro vai gente dentro da sepulcro por que que ele não levou o lenço pra fora porque roupa de morto não cabe em quem está vivo por que que ele não levou o lenço pra fora porque pra o nível que você está indo você vai ter que aprender a deixar algumas coisas pra trás enquanto você está agora eu não vou parar por que que ele não levou o lenço pra fora porque tudo que é relacionado ao seu passado é pra ficar sepultado por que que ele não levou o lenço pra fora porque quando se leva e recebe o novo tem que aprender a deixar o velho esquecendo das coisas que para trás ficam eu prossigo 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 para o alvo pelo prêmio da soberana vocação Sabrina né mas menina chama ali Sabrina nada a ver Sabrina o último versículo eu te peço te peço abre aí João capítulo 20 Alice Sabrina João 20 15 o último gente é outro versículo que você nunca mais vai esquecer na vida aí a Maria olha pra cá primeiro olha pra cá primeiro curioso olha pra cá aí a Maria está procurando dentro do sepulcro aí ela saiu do sepulcro o senhor já foi a Jerusalém? mas o senhor vai diga amém todo homem antes de morrer tem que ir em três lugares Nova York cataratas do Igaçu é ué milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de litros d'águas caindo por segundo e nunca mais vai ter a mesma água a água que você está vindo hoje nunca mais ela vai sair porque a cascata está ligada em uma fonte e quando você está na fonte todo dia tem coisa nova 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 e o terceiro lugar é Jerusalém olha isso aqui pelo amor de Deus o sepulcro de Jesus ficava dentro do jardim porque era uma área privada José de Arimatéia o Leonardo passou aqui? Leonardo Silva? passou? pronto o Léo sabe falar disso mas que eu o Léo vai em Israel seis vezes no ano o sepulcro de Jesus ficava numa área privada porque era um jardim era uma área privada tinha um dono José de Arimatéia então quando a Maria foi encontrar com Jesus ela foi no jardim aí ela não encontrou ele dentro do sepulcro que ficava dentro do jardim então ela saiu em volta do sepulcro próximo do jardim aí quem aparece e perguntou-lhe mulher por que choras? a quem procura e ela supondo ser ele a pergunta que fica é por que que ele apareceu como jardineiro? é porque lá no jardim do Éder a serpente apareceu pra quem? pra mulher e matou ela onde? no jardim agora quem aparece? o jardineiro o jardineiro não vem pra destruir o jardim o jardineiro não vem pra acabar com o jardim o jardineiro chega pra que? você e eu somos de um jardim fechado e ele é o jardineiro dessa então no jardim então no jardim do Éder apareceu a serpente mas no jardim de Arimaté apareceu o leão o leão o jardineiro apareceu Deus Deus o texto diz que ele apareceu no meio do jardim no original no meio por que no meio? por que no meio? se tu não der glória tu tá mal é o último minuto e eu oro porque lá no jardim do Éder a árvore do conhecimento do bem e do mal tava no meio do jardim pega essa aí a árvore do conhecimento do bem e do mal tava no meio do jardim então quando Adão e a Eva comeu do fruto morreram no meio Deus olhou e falou ah no meio né não tem problema não lançaram três jovens na fornalha quando o rei olhou o quarto tava Abacuque falou ouvi a tua palavra e temi aviva a tua obra onde tiver dois ou três reunidos em meu nome ali estarei agora o tapa e o soco na cara do diabo é que tinha três cruzes e a de Jesus era do meio você não matou o homem no meio pois bem eu vou morrer no meio mas através da minha morte no meio a minha presença vai estar também no meio deles acabou não acabou não acabou não por que no meio porque quando acontece um casamento você já viu já viu que a noiva nunca entra sozinha ela sempre entra acompanhada e quando a noiva entra de lá pra cá o noivo não fica aqui olhando pra ela nossa que noiva top não ele sai daqui e vai encontrar com ela e por incrível que pareça eles se encontram aonde no meio quando a trombeta soar Jesus não vai descer quem vai ao paraíso doce pra pegar ninguém ele vai vir até metade do caminho a igreja vai subir até a outra metade nós vamos encontrar com ele nos ares e ele vai levar a igreja para manter de núpcias para a nova Jerusalém quem vai tem glória pra eles fica aí em pé fica bem fica bem cara é muito bom estar aqui eu criei uma expectativa muito grande para esse culto eu gostei demais de vocês sério fiquei fã de vocês eu quero orar com você nessa manhã eu sei que Deus ainda vai fazer coisas grandes nesse lugar acabou não acabou não Deus ainda tem coisas na prorrogação nos acréscimos Deus vem com as surpresas mas nessa manhã é uma manhã de cura é uma manhã para você aprender a viver leve em ambientes pesados é para você aprender a viver igual uma tartaruga tartaruga sabe viver na água e sabe viver na terra você vai ter que aprender a viver em ambientes que as pessoas te amam e vai ter que aprender a viver em ambientes que as pessoas te suportam ambientes que as pessoas te abraçam e ambientes que as pessoas querem te matar mas você tem um propósito e quem tem propósito não guarda ressentimento e quem guarda ressentimento não está pronto para uma evolução levante suas duas mãos eu estou sentindo uma unção de Deus levante as duas mãos lá em cima feche os olhos feche os olhos feche os olhos querido Deus pai das luzes eu te dou glória eu te exalto por essa manhã gloriosa os teus filhos estão de mão levantada aos céus de olhos fechados e de boca e coração aberto Espírito Santo eu te peço agora onde houver um crente de mão levantada aos céus de olhos fechados e de boca aberta te dando glória te dando aleluia falando em línguas eu te peço coloca uma autoridade na vida desse crente agora coloca 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 uma unção na vida deles agora 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 e eu profetizo que aonde eles colocarem as mãos tu vai colocar tua na frente quem é batizado ele vai renovar agora vai renovar agora vai renovar agora vai renovar agora quem não é batizado ele vai batizar eu vou contar até três e você vai pegar na mão de quem está do seu lado quando você pegar na mão dele você vai sentir Deus também pegando na sua é o vai pegar vai pegar vai pegar vai pegar é dois olha a presença aí olha aí olha aí é três pegue na mão de alguém pega 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 Espírito Santo agora é contigo faz o que tu queres enche 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 recebe 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 adore o sepulcro tá vazio cheira pra Xambará cheira ora pra Xambarás ora pra Xambarás ora pra Xambarás o sepulcro tá vazio oh impressionante impressionante indignita ousado amor de Deus oh que deixa as noventa e nove só pra me reencontrar não posso tocar nem merecer mesmo assim se entregou oh impressionante indignita ousado amor de Deus oh faz mais faz mais alto levanta a sua voz levanta a sua voz levante a sua voz faz melhor não posso não posso não posso comprar nem merecê-lo mesmo assim se entregou oh impressionante infinito ousado amor de Deus yeah yeah oh 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 segura 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 erga suas mãos erga suas mãos só um retorno aqui meu filho erga suas mãos erga suas mãos por favor por favor por favor em nome de Jesus eu vou contar até três você vai abraçar três pessoas e vai para o em nome de Jesus amos